Nesse domingo, a Beira-Mar de São José foi palco para a realização da oitava edição da Corrida Outubro Rosa. E foi bonito de ver, né? O Rosa pintou aquele cenário cinza do fim de semana. Mais de 1.700 atletas, principalmente mulheres, participaram. 2.500 toneladas de alimentos não perecíveis conseguiram ser arrecadados. Incrível o número, né? Todo esse alimento vai ser distribuído para instituições de caridade aqui da nossa região. Ao longo de oito edições, a Corrida Outubro Rosa de São José se tornou uma parte vital dessa luta contra o câncer de mama, promove conscientização, arrecada recursos cruciais para apoiar pesquisas e serviços relacionados à saúde da mulher. Parabéns aos organizadores. Só que ao longo de oito edição, àsaxelos com uma питemое significativa que estão no domínio normal do início da relação ourativa ao câncer do passão. O caso de cárida muda o câncer de mama. É a moda porousações. Obrigado.